Olá sejam todos muitos bem-vindos aqui quem fala é o Lucas e na hora de hoje vou tá te mostrando como acabar de fez com o erro de disco 100% que acontece em muitos computadores e aí e que nos deixa de cabeça quenques é um erro muito chato que acaba parando o nosso sistema e que a gente é obrigada a rende-se ao computador e às vezes nem resolve então com essas dicas que eu vou estar te passando hoje você vai resolver esse método eu utilizei comigo mesmo e funcionou pode acreditar então a primeira dica que eu passo para vocês é o seguinte você vai em o seu explorer de arquivos e em disco colocar os seus pontos você vai clicar com o botão direito e em seguida você vai estar clicando em limpeza de disco vai carregar aqui você espera carregar e em seguida você clica na outra segunda opção aqui para limpar fazer uma limpeza profunda aqui no disco e vai aparecer aqui todos os índios e você vai estar aqui aplicando o ok selecionar o que você acha que tem que se apagar o que você quer que apague o que você não quer e aí você dá o ok e exclui todos os arquivos aqui para muitos casos aqui já com essa dica que pode resolver mas não se preocupa que se não resolver com essa dica que eu estou te passando tem uma outra dica que eu vou estar passando para você mas antes de eu te passar essa segunda dica eu gostaria eu gostaria de pedir para você que descesse embaixo clicar nesse pequeno botão vermelho e se inscrever no canal e logo após clicar neste pequeno sininho e está ativando notificações para você não perder nenhuma atualização do canal e está sempre conectado com o canal e não menos importante eu peço para que você deixe seu like no vídeo e com isso você me disse você me disse que gostou da aula de hoje e faz com que o canal traga mais conteúdo de qualidade e alcance e ajude mais pessoas como estou aqui te ajudando e não menos importante também eu peço que você deixe seu comentário no final do vídeo isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal e eu conto com o ativo de vocês e após ter contado com o ativo de vocês você vai clicar aqui com o botão direito em cima deste computador e em propriedades vai abrir aqui a aba sistema você vai estar clicando aqui em configurações avançadas do sistema e em seguida nessa última opção aqui remoto vai estar com essa opção aqui marcada você desmarca dá um aplicar dá um ok fecha todas as abas e reiniciar o computador com isso você pode estar verificando se o erro for solucionado ou não você pode estar montando pelo gerenciador de tarefas então a aula de hoje está ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado que eu tenho te ajudado se você ainda não se inscreveu no canal desce aqui embaixo se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma atualização do canal está sempre conectado desce aqui embaixo novamente desce seu like no vídeo isso nos mostra que você está gostando do tipo de conteúdo que o canal está trazendo nos motiva a criar conteúdo muito mais com muito mais qualidade como este e vai estar e vai também estar nos ajudar a chegar mais pessoas e ajudando todas elas e não esqueça de deixar seu comentário aqui no final desse vídeo para estar ajudando para estar ajudando com crescimento e desse vídeo do canal que é muito importante para nós eu vou ficando por aqui não perca os próximos vídeos sempre as segundas terças e quartas 19 horas até a próxima aula tchau tchau